E aí beleza? Aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo do Forza Horizon 4 e hoje eu trago para você uma lista dos 10 carros mais injustiçados aqui no jogo. São aqueles carros que a maioria você desejou aqui no Forza, mas infelizmente os carros não veio com bom desempenho para a gente aproveitar no modo online, tá? Esses carros aqui, eles são injustiçados principalmente para quem gosta de correr no modo online. Caso você goste de fazer outras coisas com esse carro, tipo tirar foto, aí tudo bem. Mas essa lista aqui são dos carros nerfados para quem gosta de correr no modo online, tá? Antes da gente começar, verifique se você é inscrito do canal, não se esqueça de deixar o like, manda um salve para mim nos comentários e fique ligado nas dicas do Forza Horizon aqui do canal. Começando com o Nissan GT-RPO, esse carro aqui era bastante raro, não tinha como comprar nem na loja nem no leilão. Esse carro, a maioria dos jogadores ganharam, principalmente os jogadores mais antigos, mas infelizmente esse carro veio com uma potência... Ele tem até uma velocidade final boa, ele chega na casa dos 350, só que ele não tem força suficiente para entregar isso o mais rápido possível. É um carro que tem uma aderência absurda, é um carro muito bom de aderência, mas infelizmente ele não consegue desenvolver com velocidade. Ele tem que estar nessa lista aqui, infelizmente. Outro carro que está nessa lista aqui, nem deveria estar, é o Ford GT 2017. É um carro que se você só de olhar, já dá para você imaginar se, nossa, esse carro deve ter uma aderência absurda. Porque o carro é 100% trabalhado em questão da aerodinâmica. Infelizmente, ele tem força gelateral de classe A. É um carro que deveria ter uma aderência absurda, mas infelizmente não tem. A questão da aceleração dele também é fraca, tá? Ele tem uma velocidade final boa, ele consegue chegar na casa dos 350, só que infelizmente ele demora muito para desenvolver essa velocidade. Então, no modo online, a gente não vai conseguir ganhar corrida com esse carro. Lamborghini Centenário. Quem jogou o Forza Horizon 3 e pegou esse carro aqui no Forza Horizon 4? Cara, pura decepção. Esse carro aqui, infelizmente, ele está nerfado. No Forza Horizon 3 é um carro violento. Aqui é um carro, a gente pode dizer que é um carro ok, mas infelizmente esse carro aqui toma 5 segundos do Apolo. É muita, muita coisa, tá? Então, esse carro tem que estar nessa lista aqui. Que, infelizmente, é um carro muito bom, mas não tem aderência e nem velocidade para a gente considerar um carro top. Porsche Cayman GTS 2018. Esse carro aqui é outro carro injustiçado, tá? Esse carro deveria ser bom, no mínimo, na neve. Porque a gente tem um Porsche Cayman 2015, que é apelão na neve. Parece que você está andando no seco. Tem uma aderência muito boa. Felizmente, esse carro aqui tem muita opção de customização, mas, infelizmente, o carro não desenvolveu suficiente para a gente dizer que é um bom carro. Um carro que a gente deve colocar como favorito. Infelizmente, esse carro aqui, não. McLaren 600 LT. Esse carro aqui é um carro que é bastante injustiçado, porque a gente tem a 570, né? Que é a versão desse carro aqui, só que é a versão um pouco mais fraca. Esse carro aqui, a 600 LT, é uma versão melhorada, né? Da 570, mas, infelizmente, aqui no Forza Horizon, essa teoria não funcionou. O carro veio pior do que uma 12C. Infelizmente, a gente vai ter que colocar esse carro nessa lista, né? Com muita tristeza. Esse carro aqui, o protótipo da Volks, que é um carro que ninguém esperava aqui no jogo. É um protótipo, né? Acho que é o único protótipo que a gente tem aqui. Todo mundo achou que esse carro aqui ia ser o deus de golias, mas, infelizmente, é muito fraco. É um carro que tem uma manobra muito boa. Tem uma força de lateral absurda de Fórmula 1. Dá para colocar dois Fórmula 1 nesse carro aqui de força de lateral. Mas, infelizmente, se eu não me engano, a velocidade máxima desse carro aqui é de 270. Quebrou o carro. Infelizmente, é um carro que, assim, a gente ganhou aquele hype e o carro ficou parado. Acho que a maioria dos jogadores nem lembra que tem esse carro na garagem, porque, infelizmente, não presta para nada. McLaren 720 Spider. Esse carro aqui deveria ter um desempenho da Lamborghini Aventador. A gente tem duas versões aqui que são ótimas, principalmente na neve e na chuva. Eu achava que esse carro ia ser bom também, principalmente se a gente colocasse ali um pneu de rally. Mas, infelizmente, esse carro não tem força de lateral. É um carro que veio totalmente nerfado, principalmente nessa questão de aderência. Um carro que não tem aderência nenhuma, não tem nada a ver, porque a McLaren trabalha muito bem essa questão de aerodinâmica do carro. Infelizmente, esse carro aqui também veio nerfado. Ferrari 488 Pista. É um carro que está muito trabalhado na questão aerodinâmica, está a redução de peso. Mas, infelizmente, quando ele vem aqui para o Forza Horizon, esse carro está em um PI muito acima da classe S1. Então, para a gente colocar esse carro na classe S1, tem que adicionar bastante peso. Isso não é legal para esse carro. E se a gente for colocar ele na classe S2, ele não chega nem perto do desempenho da Ferrari 599XX Evo. Então, é um carro que a gente tem que colocar nessa lista aqui, porque ele é um carro que ficou entre a classe S1 e a classe S2, bem extremo, tá? Um carro que não dá para aproveitar em nenhuma das classes. Esse carro aqui é o A110. Um carro muito bom de aderência. Eu nem esperava esse carro aqui, porque esse carro é do Gran Turismo, tá? Esse carro é popular lá no Gran Turismo. Esse carro veio para a gente com opções de motorização, que não são boas, tá? Se eu não me engano, só tem a opção de motor rally nesse carro. E os motores rallies aqui são muito fracos. A gente precisava colocar o motor V8 nesse carro para ele ter um excelente desempenho, porque em questão de aderência, ele é muito bom. Mas, infelizmente, ele não tem aceleração, principalmente em alta. Então, esse carro tem que entrar nessa lista, infelizmente. Para finalizar, Lamborghini Huracan Performante. Esse carro aqui é o mesmo caso da 600LT McLaren. Infelizmente, é uma versão melhorada da Lamborghini Huracan, tá? Tudo trabalhado na fibra de carbono, aerodinâmica no máximo. Mas, infelizmente, chega aqui no Forza Horizon e o carro simplesmente não presta. O carro não tem força G lateral. Como que um carro que tem a questão da força G mais trabalhada do que a antecessora é mais fraca? Eu não entendo. Só para você ter uma ideia, o aerofólio do Forza é melhor do que o aerofólio original dela, que já é trabalhado na questão da aerodinâmica. É o mesmo caso da 600LT. É um carro que vem muito fraco. Você coloca um pneu de rally nesse carro aqui, ele perde totalmente a aderência dele. Infelizmente, é um carro que vai ser para aquela galerinha que gosta de tirar foto. Se você acha que tem algum carro aí que você gostaria de deixar nessa lista, deixa aí nos comentários, tá? Se você curtiu esse tipo de conteúdo, deixa aquele like, manda um salve aí para mim nos comentários e até o próximo vídeo.